Pessoal, mas uma empresa está sofrendo medidas por atuar de forma não licenciada ou registrada e isso pode representar perigo para o seu dinheiro. Mas vamos entender melhor. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você ainda não é inscrito nesse canal, está esperando o que, meu querido, para se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário, que isso vai me ajudar bastante. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, o Departamento de Proteção Financeira e Inovação da Califórnia emitiu um cessar e desistir contra o credor de criptomoedas Nexo nessa segunda-feira por suas contas com juros de criptomoedas. O documento de cessão e desistência alega que as contas do produto de juros ganhos na Nexo são títulos e foram oferecidos e vendidos sem qualificação prévia em violação à cessão 25.110 do Código das Corporações da Califórnia. Em um anúncio separado à Procuradora-Geral de Nova Iorque, Letitia James anunciou um processo contra a Nexo. A Nexo violou a lei e a confiança dos investidores ao alegar falsamente que é uma plataforma licenciada e registrada. A Nexo deve interromper suas operações ilegais e tomará as medidas necessárias para proteger os seus investidores, disse James em um comunicado. Nova Iorque está tentando impedir permanentemente a Nexo de vender títulos no Estado, segundo a denúncia. Vermont publicou uma ordem de cessar e desistir e Washington divulgou uma declaração de acusações antes de uma ordem própria de cessar e desistir. Em um e-mail, o cofundador da Nexo, Antony Trenchev, disse que estamos trabalhando com reguladores federais e estaduais nos Estados Unidos e entendemos seu desejo. Dada a atual turbulência no mercado e falências de empresas que oferecem produtos semelhantes para cumprir seus mandatos de proteção ao investidor, examinando o comportamento passado dos fornecedores de produtos e juros remunerados. Trenchev citou um movimento no início deste ano para parar de adicionar novos clientes nos Estados Unidos para o seu produto de interesse e disse que a Nexo está comprometida em encontrar um caminho claro para o funcionamento regulamentado de produtos e serviços nos Estados Unidos, idealmente em nível federal. Os anúncios são notáveis, uma vez que outros credores de criptomoedas como Celsius e BlockFi já haviam atraído mais a ira direta dos reguladores de valores mobiliários americanos. A Nexo parecia estar na mira regulatória após a breve divulgação de informações de identificação pelo gabinete do Procurador-Geral de Nova Iorque. A BlockFi acabou pagando uma multa de R$ 100 milhões dividida entre a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e os reguladores estaduais após uma série de investigações. A Celsius também foi alvo de investigações estaduais e em julho declarou falência em meio a graves problemas financeiros. E dado esse contexto, pessoal, independente se você concorda ou não concorda com isso que os Estados Unidos estão fazendo, eu penso que a gente não deve pagar para ver. E ouso dizer que se você tem alguma coisa nessa empresa, aproveite para sacar agora. Ah, mas é só um processo. Bom, eu ainda continuo acreditando que não vale a pena. Até porque existem outras formas de rendimento como o DeFi, que é um mercado aberto e você pode ver tudo o que está acontecendo. E é isso, pessoal. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Deixe seu like nesse vídeo e até mais.